Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso Conexões Ribeirão, nosso encontro toda semana através das nossas redes sociais, através do nosso blog, acompanha a gente lá, www.professorlages.com.br e toda semana, como você já espera, sempre uma entrevista interessante, sempre um convidado todo especial e não poderia ser diferente desta vez, né? Nós estamos aqui recebendo a nossa querida Semiramis Paterno, olha, ilustradora de mão cheia, né? Mineirinha de Belo Horizonte, mas, como ela mesmo costuma dizer, ela foi mudada para Ribeirão Preto muito cedo ainda, né? Então, é uma ribeirão pretana também, né? Esse negócio de ser mineiro e, ao mesmo tempo, ribeirão pretano, olha, dá uma combinação muito legal, viu, Semiramis? Minha querida, muito bem-vindo, é um prazer estar te recebendo aqui hoje. Eu que agradeço, Lachita, agradeço o convite, é uma honra para mim. Semiramis, eu começaria dizendo o seguinte, você, quando que se descobriu como artista, né? Isso aí apareceu naturalmente na sua vida ou teve um momento marcante, decisivo, né? Que você tomou, assim, uma decisão na vida? Como é que foi essa história aí? Quero ser artista. Cara, acho que é uma coisa que foi bem natural, assim, sabe, Lachita? Eu, desde pequena, gostava muito de desenhar, eu inventava objetos, né? Eu pegava caixa de sapato, por exemplo, ou caixa de camisa do meu pai, e eu me lembro que eu construí uma vez uma casinha inteira lá dentro, assim, repartindo, parede, fiz cama, e aí eu costurava também, então fiz o lençol, enfim. Na escola sempre participei de teatro, das coisas assim, né? Os colegas me pediam para desenhar no caderno delas e tal, né? E aí meu pai, acho que percebeu isso e aos 12 anos me levou para fazer um curso de desenho acadêmico, né? Era um professor que tinha aqui em Ribeirão, professor italiano, chamado Ofeu Branquinho. E aí eu ia toda semana, eu tinha acho que 11, 12 anos, né? E eu sempre me refiro ao meu pai, porque acho que ele teve muita sensibilidade, né? De perceber e me levar para aprender realmente, né? Quer dizer que você teve, de certa forma, um clima dentro da família, houve um favorecimento, de certa forma, principalmente do seu pai, como você está dizendo, né? Para você se encaminhar aí por essa via das artes, né? Por essa via da ilustração, do desenho, foi mais ou menos assim, né? É, foi, porque lá em casa tinha muitos livros, né? Meu pai era um grande leitor, minha mãe também, mas naquela época quem botava coisa em casa, além da carne, botava livro em casa. Era meu pai, né? Então, ele comprava livros para ele, de filósofos, né? De história, coisas assim, e comprava livros infantis para nós, né? Nós somos quatro irmãos. É, então foi uma herança bendita, né? É. Outro dia eu estava falando aqui com o Sá da herança maldita, né? Mas tem a herança bendita também, né? E parece que foi o meu caso, né? É, então a gente sempre lia muito, né? Até nas férias, assim, eu pegava Monteiro Lobato e eu me lembro que, além das histórias, eu ficava sempre muito encantada com as ilustrações, né? Eu tenho a primeira edição do Monteiro Lobato infantil com ilustrações do Leblanc. São ilustrações preto e branco, só a traço, mas elas são de uma beleza, de uma riqueza, de uma expressividade. Então, eu mergulhava naqueles desenhos e ficava imaginando quem é que teria feito aquilo, se era uma máquina, se já vinha pronto, né? Como é que estava aquilo lá no livro, né? Eu não imaginava, né? Que era um artista que desenhava, que criava aquilo tudo, né? Então, desde cedo. E aí, nas férias, eu continuava lendo, porque eu adorava. E o meu pai era esportista também, né? Ele jogava bote, eu gostava de ir para o clube. Aí eu falava, por que vocês não vão para o clube? O clube está aí do lado, a recreativa, né? Pai, pai, mas eu gosto de ficar aqui lendo. Pai, minha filha, mas vai para o clube. Vai para o clube também, vai tomar um sol e tal. Enfim, era isso. Ô, Semiramis, você nasceu em Belo Horizonte, seus pais são mineiros. Tem alguma mineira que não são mineiros? Não, meu pai é de Ribeirão, o pai dele é italiano, do Brasil com 15 anos, e meu pai nasceu aqui. E a minha mãe era do estado do Rio, que eu era no Mocantenda. E quando meu pai tinha 30 e poucos anos, 33, ele foi de férias para Araxá. E aí eles chegaram lá e tinha o Hotel Colombo, que era um hotel antigo, né? Que fica na frente do grande hotel lá, né? E o dono do hotel queria arrendar o hotel, porque os filhos não queriam, ele já estava cansado, e meu pai arrendou. Olha só! Porque os meus avós tinham uma pensão, né? Na Praça 15. Então, o papai já tinha esse ramo da hotelaria, né? Nas veias, no sangue. Enfim, aí ele arrendou o Hotel Colombo, e a minha mãe, que já estava velha para aquela época, tinha 24 anos, e todo mundo fala, vai ficar solteirona! Foi fazer estação de águas com os pais dela, né? Porque o pai dela, o rovô, era diabético, e as águas de Araxá eram muito boas para isso, né? Eles se encontraram ali no hotel e se apaixonaram à primeira vista, um pelo outro. Aí ficaram em Araxá algum tempo, depois foram para Belo Horizonte, né? Em Araxá nasceram meus dois irmãos mais velhos, e depois, em Belo Horizonte, nascemos a outra irmã e eu. Eu acho que você tem, assim, uma... um acervo, né? Um conjunto de obras, enfim. Bastante conhecida, não só aqui em Ribeirão Preto, mas em todo o país, né? Até fora do país, né? Eu queria saber o seguinte, o que você considera de ter sido, assim, mais gratificante de tudo o que você empreendeu nesse campo das artes até hoje? Muitas coisas. Tive a sorte de fazer muitas coisas bonitas e interessantes, né? Meu próprio trabalho de graduação, eu me formei em arquitetura. Estranhamente, né? Deveria ter feito artes plásticas, mas não fiz, fiz arquitetura. E aí, naquela época, eu já estava fazendo estágio com o Zélio Alves Pinto, né? E com o Ziralto. E já estava encantada com ilustração, com meio editorial e tudo, né? E aí o vírus ficou mais forte. Já tinha vírus naquela época, né? Já tinha vírus de ilustração. Enfim. Aí o meu trabalho de graduação de arquitetura não foi um projeto de casa, nem de parque, nem de nada disso. Foi um projeto voltado para as artes gráficas. E quem me orientou foi o Zélio, né? Claro, você gosta tanto de desenhar, porque você não pesquisa cinco artistas gráficos, né? Que, através das charges e das caricaturas, retrataram esse desenvolvimento urbano, né? Tanto social quanto econômico e arquitetônico, né? E aí foram esses cinco artistas. J. Carlos, o Pedermeiras, o Belmonte, o Milor e o Zélio, né? Agora, revendo isso, eu vi que já era meio maluca, né? Porque eu fiz um trabalho grande, todo sanfonado. Cinco, né? É, cinco artistas. E a minha ideia era que você pudesse acompanhar esse desenvolvimento todo, urbano, arquitetônico, abrindo aquele livro inteiro, né? Tive outros trabalhos também, painéis no SESC, a pediatria do HC, que eu pintei inteirinha, fiz painéis enormes em todos os quartos, em toda a aula da pediatria, né? E os trabalhos que eu tenho feito agora, que têm me dado muito prazer, muita alegria e sempre desafios, né? Olha, eu queria saber o seguinte, né? A gente está sendo muito impactado por esse momento tão dramático, né? Acho que nunca passamos por uma situação dessa em todas as nossas histórias, né? É verdade. em todas as nossas histórias de vida, né? Por conta da pandemia, do vírus, e os impactos que isso está tendo aí na vida de todas as pessoas, né? Principalmente os impactos aí econômicos, né? sociais e por aí vai, né? E eu queria saber de você o seguinte, você que já trabalhou tanto, né? Com tantas editoras, Editora Abril, Editora Lê, Moderna, FTD, Saraiva, as grandes editoras aí do país já contaram aí com o seu trabalho, com a sua participação, e nós estamos vendo agora essa tendência de levarmos tudo para o digital. Aliás, antes mesmo da pandemia, você já tinha uma tendência forte, muito forte nesse sentido, né? E, de repente, isso só se radicalizou, de certa forma, enfim, a gente está vivendo esse momento, né? Em que o trabalho, as formas de trabalho estão se modificando, né? Com essas novas tecnologias e por aí vai, né? Exatamente. O que eu queria saber de você é exatamente isso, né? Olha, até lembrando agora, né? Mais recentemente aí, a notícia que saiu da livraria Cultura, de grande tradição, fechar mais da metade de suas lojas no país, né? É, uma tristeza. Como é que você vê esse momento, Semira, como é que você está encarando isso? Eu acho uma tristeza total, né? Principalmente porque eu não sou fã do digital, né? Eu gosto de livro, de papel, né? Mais bonito, mais gostoso, tem cheiro. Dá para pegar, né? Dá para pegar. Ribeirão também assistiu aí ao fechamento de quase todas as suas livrarias, né? Eu acho que as que resistiram são livrarias de redes nacionais e me parece que permanecem no shopping das cidades, né? Eu acho, estudando história de Ribeirão Preto, história cultural aí, no início do século XX, nós tínhamos mais livrarias em Ribeirão Preto do que hoje. Eu acho que esse é o movimento que existe, né? Eu só não acho que a cultura e a educação tenham que regredir por causa disso, né? Se outros meios precisam ser usados, nesse momento, que sejam usados, a benefício de todos, né? Mas fiz um curso também há pouco tempo de marketing editorial, não filandesco, né? Unilegues. E percebe-se uma tendência de pequenas livrarias de bairro, as grandes estão fechando, mas as pequenas livrarias, né? que permitem esse contato maior do livreiro com o leitor, que aconselham, olha, esse livro é bacana, chegou e tal, né? E, assim, eu acho que é uma resistência mesmo, né? Das editoras. Então, pequenas editoras estão surgindo, né? Que trabalham de maneira mais independente, não tão comercial, mas que continuam trazendo o livro de papel. Tem propostas novas, né? Nesse campo aí das artes, né? Nesse campo editorial, quer dizer, você tem já uma tendência de novidades que já vinha há algum tempo, mas agora, durante a pandemia, isso apareceu de uma forma, assim, mais completa, né? Talvez até para enfrentar o momento que a gente está vivendo hoje e se preparar aí para o futuro, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a proposta da editora Pincel. Então, a editora Pincel surgiu exatamente na pandemia com a proposta de fazer pequenas tiragens de bons textos, mas com uma roupagem diferente. E surgiu do sonho e da vontade de cinco amigos, né? Que são também escritores, artistas, poetas, e principalmente minha vontade, meu sonho, né? Porque cansei em determinado momento de enviar projetos para várias editoras, inclusive as minhas, porque eu trabalho há muito tempo, e os projetos eram recusados, né? Ah, a mãe é muito bonita, mas é muito sofisticada, enfim. Aí a gente resolveu enfrentar isso, né? Então, montamos a Pincel e tem ido super bem, né? Eu acho que as pessoas estavam precisando dessa imagem mais manual, mais cuidadosa, mais delicada, porque os nossos livros são feitos de maneira híbrida. Não é mais tanta tecnologia. E, assim, o miolo vem da gráfica, mas aqui eu costuro em caderno. Ele tem um acabamento artesanal, manual. A gente usa papel reciclado, usa carimbo. Nós começamos com a Menina Felicidade e com o meu que se chama Uma Vida em Sete Estampas, que é praticamente um livro de artista, né? São sete gravuras em metal que eu fiz, numeradas e assinadas, impressas uma a uma, por um impressor. Então, tem uma individualidade, né? Que acho que está faltando nos dias atuais. Você vira, para encerrar, você com toda a sua experiência, com toda a sua história de vida dedicada aos livros e à ilustração, qual o recado que você pode deixar para quem está querendo iniciar agora, quem está dando os primeiros passos nessa sua área? Olha, eu acho que o segredo é fazer o que você gosta, né? Se você faz o que você gosta, você faz com intensidade, faz com prazer, né? E extrair daí a sua felicidade, realmente, né? Os momentos em que eu estou criando são os momentos em que eu sou mais feliz, né? Então, e assim, buscar sempre aprender, fazer cursos, ler tudo, observar tudo, e aí selecionar o que é útil para você, o que faz sentido para você, né? Eu queria agradecer muito a sua presença, a sua vinda aqui. Nosso mundo está precisando muito disso. Obrigada. Foi muito bom. Queridos e queridas, vamos terminando mais um Conexões essa semana, né? E até semana que vem. Tchau.